Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre fazendo as malas e não é fácil. Antes de eu começar a fazer, se inscreve no canal, coloca um gostei no vídeo e compartilha com seus amigos para me ajudar, ok? Então vamos para o que interessa, né? Não é fácil colocar 24 anos de história em uma pequena mala. Tá? Então, preciso de ajuda. Vamos lá? Então vamos lá, minha gente? Vamos lá. Antes de eu começar aqui com essa mala, eu vou dar dicas valiosas para vocês. E eu digo valiosas porque está toando tempo do meu tempo, então sigam essas dicas importantes, tá? Primeira coisa, gente, veja como que está o clima para onde vocês vão. Clima tempo, por quê? Às vezes é igual São Paulo, essa loucura. Está inverno, mas faz calor. Tem um verão dentro do inverno. Então tomem cuidado e vejam como que está o clima lá, pelo menos nessa primeira semana, nesses primeiros 15 dias, enfim. Vejam para que você não compre roupas lá quando chegar. Ou, por mais que você vá comprar roupas, não compre muitas porque você errou na sua bagagem, tá? Segunda dica que é muito importante. Coloquem remédios que você usa na bolsa, porque pode sim te dar uma dor de barriga ou uma dor de cabeça durante o voo, durante a viagem. E aí você já está precavida. Você já tem remédio na bolsa para você tomar. Nem sempre para onde você vai, ou quase nunca, tem aquele remédio que você toma. Não tem. Adivinha em Portugal. Vou sofrer? Vou sofrer. Mas eu vou dar um jeito. Então leve o remédio na bolsa para vocês poderem ter uma viagem saudável e confortável, né? A terceira dica que é muito importante é cuidado com o peso da mala. E quando eu falo cuidado com o peso da mala, eu não falo cuidado com o que vocês vão pôr dentro da mala. Não. Cuidado com o peso da mala. Porque às vezes você quer economizar e compra uma mala mais barata, só que pesada, que pesa 5 quilos. Um exemplo? É um exemplo, tá gente? E aí você acaba chegando lá no aeroporto, você tem que pagar mais porque a sua mala está muito pesada. E aí é aquele velho ditado, o barato sai caro, porque realmente sai caro você pagar peso extra na bagagem. Então cuidado com isso também, dica valiosa. Uma dica que é importante também, que talvez seja um pouco difícil de você seguir é, se tiver uma balança em casa, tenta pesar a mala antes de você ir. Pode ser com as balanças de peso mesmo, nosso peso, entendeu? Só para você ter uma média pelo menos de quanto você está levando, tá bom? Outra dica é cuidado com os cremes, perfumes e entre outras coisas. Por quê? Lá no aeroporto, só pode levar até 100ml de cada frasco. Então mesmo que você fale, ai seu moço, moço do aeroporto, ai seu moço, o meu frasco é 150ml, só que dentro só tem 50ml porque eu já usei. O seu moço vai virar para você e vai falar, minha querida, não importa, vai ter que ficar. Então, gente, independente se tem menos do que é o perfume, só pode 100ml, só pode 100ml, nada mais. E não é uma regra, não é uma lei, mas já vi pessoas falando que deixou o perfume lá por causa disso. Coloque coisas transparentes, leve coisas com frasco transparente. Nada de frasco que não dê para ver o perfume. E sim transparentes, tá? Para que você não perca o seu perfume. E uma dica valiosa também, não leve aerosol. Passe seu aerosol em casa e compre aerosol lá, tá bom? Porque isso também pode te chatear na viagem, tá bom? Então siga essas regrinhas ai que é importante, você vai ter um voo tranquilo. Uma outra dica que é importante também é, Levem na bagagem de mão, o que vocês realmente consideram importante de usar na bagagem de mão, dentro do avião. Casaco de frio, um lanchinho, que às vezes, mesmo que a companhia dê um lanche, às vezes não é o horário que você tem fome, então leve um lanchinho também na bolsa, de mão. Levem um chinelo, para você ter uma viagem confortável, que está de bota, está de salto, e aí você acaba tendo uma viagem desconfortável. Então leve chinelo também. Levem coisinhas que você sabe que você vai usar durante o voo, ok? E a última dica, e não mesmo menos importante, a não ser, aliás, é a mais importante. Antes de você começar todo esse processo que eu falei, faça uma lista do que você precisa levar na viagem. Precisa de roupas até documentos. Porque você fala, eu não vou esquecer o passaporte. Aí chega no aeroporto, você esquece o passaporte. Aí é chato, né? Então, cuidado com o que você vai levar. Sigam essa lista, sigam tudo, perfeitinho, para você não ter uma viagem ruim desde o começo, ok? Então, para não ter uma viagem ruim em nenhum momento, sigam essas dicas importantes, tá? Então, é assim, gente. Aqui, eu já tinha feito de boa parte das minhas coisas. Isso aqui é tudo que sobrou do que é meu. Tudo. Então, eu tenho que resumir tudo isso aqui nessa mala. Sendo que, eu já coloquei umas coisas que eu achava importantes nela. Então, eu separei por etapas. Um exemplo. Isso aqui é tudo que eu vou deixar aqui de recordação. Então, são coisas importantes para mim que eu não vou desfazer. Então, eu vou deixar aqui na casa da minha mãe. Isso aqui, eu vou levar a maquiagem, claro. E esses perfumes, eu vou tentar selecionar dois, pelo menos, para não ficar sem perfume. E essas caixinhas, que são brincos e outras coisas, essas caixinhas aqui, eu vou ver o que eu faço se eu levo pelo menos uma delas. Não a caixinha, mas dentro de um saquinho ou algo assim. Saquinho próprio para bijuterias, se vocês conhecem. Essa mala tem roupa, mas grande parte eu já me desfiz. E o restante eu vou ter que doar, porque só vai caber nessa mala. E essa mala já tem as roupas que eu pretendo levar. Eu pretendo levar e tem que ver o peso também. Tem essa parte daqui e essa parte daqui. Então, eu vou ter que resumir tudo isso nessa mala. Então, eu vou ter que tirar essas coisas daqui de dentro e tentar, então, colocar coisas que eu considero importantes de levar. Sendo que eu vou levar uma mochilinha de costas também, que é para colocar essas coisinhas e algumas coisinhas que estão aqui. E aí, aqui, gente, é o que tem aí na mala. Daqui é mais fácil, porque eu já escolhi o que eu vou levar. Eu vou levar esse aqui, que meu marido havia comprado para mim anteriormente, justamente para usar na viagem. Isso aqui é o que eu vou levar também na viagem. Roupa de academia e roupa de dormir, eu vou levar na mochilinha, que eu vou colocar também aquilo ali, como eu falei. Então, tem até que um grande espaço. Aquilo ali vai ficar. Isso aqui é a mala que vai. E essas coisinhas e essas coisinhas aqui é o que vai na mochilinha nas costas, junto comigo. Esse casaco eu vou ir vestida, porque vai estar frio lá no dia que eu chegar. Então, se você tem alguma dica, alguma coisa que você saiba, assim, que eu não coloquei nesse vídeo, coloca aí nos comentários. Me fala para me ajudar, tá bom? Então, é isso, gente. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, colocar um gostei aí no vídeo, compartilhar com seus amigos. E continuar comigo aqui no YouTube, me acompanhando, coloca o sininho aí para quando eu colocar um novo vídeo, tá bom, gente? Então, até um próximo vídeo, um beijo e fui!